Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, o vídeo de hoje é uma alerta que eu quero fazer pra vocês, tá? Algumas inscritas me chamaram no WhatsApp e falaram, olha, Nicélia, tem alguém comercializando os seus moldes. Não é nem questão de estarem comercializando, eles estão utilizando as minhas fotos, tá? Para vender modelagens de roupa. Pessoal, toma muito cuidado, porque eu não tenho nenhum site, tá? Onde eu coloco as minhas modelagens à venda. As vendas são feitas diretamente comigo, somente pelo grupo de WhatsApp, tá bom? Pelo grupo de WhatsApp ou pela nossa lojinha lá na Shopee, tá? Então, pessoal, o que aconteceu? Eu tava aqui hoje, fuçando aqui na internet, né? Aí eu resolvi entrar lá no Facebook. Deixa eu procurar aqui a minha página no Facebook. Aqui, ó. E aí eu me deparo com esse perfil aqui, né? Tá aí o nome do perfil. Encanto Moldes Personalizados. Pessoal, toma muito cuidado, tá? Porque, a princípio, eu achei essa foto aqui, ó. Tá vendo? Essa foto, pra quem me conhece, me segue lá no canal do YouTube, foi um molde de um shorts em tricoline que eu ensinei a fazer a modelagem. Eu ensinei a fazer a modelagem e também mostrei, né, que nós temos os moldes disponíveis à venda. E aí eu falei, nossa, a pessoa tá utilizando a minha foto. Aí até mandei uma mensagem, né? Deixei um comentário aqui falando, ó, por favor, não utiliza as minhas fotos, não autorizei, né? E assim, coloque fotos real do produto que você vende, né? Pra não ter confusão. Pois bem, pessoal. Aí eu vi essa foto aqui. Aí comecei a olhar a página da pessoa, né? Aí percebi que ela tem algumas fotos que realmente ela tira todas da internet, né? Isso não é legal. Aí aqui, ó, outra foto minha. Aí eu já fui ficando encucada. Ou seja, a pessoa, ela tá realmente me seguindo, né? Lá no YouTube e tá pegando uma boa parte das fotos que eu utilizo para a capa dos vídeos. Mediante a isso, pessoal, eu fiquei muito preocupada, né? Com medo de vocês levarem golpe. Tá? Voltando aqui, ó. Essa é uma das minhas fotos. Aqui embaixo tem outro, que é o shortinho de malha que eu ensinei vocês fazerem. Aí aqui embaixo tem outra foto minha, ó. O shortinho clochar. Meus amores, eu não sei o que fazer, não sei se eu denuncio, né? Provavelmente eu vou denunciar, porque assim, a pessoa nem pediu autorização para utilizar as minhas fotos. E isso não é legal. Quando você coloca um produto à venda na internet, é interessante que vocês tenham fotos reais do seu produto. Faça, no mínimo, um vídeo curto mostrando que aquele produto realmente é seu. Tá ok? Então, pessoal, fica aí um alerta, tá? Para quem tiver interesse em adquirir os meus moldes, não vá somente pela foto. Porque esse aqui foi apenas um perfil que eu encontrei, que está utilizando as minhas fotos, né? Para comercializar modelagens. Vai saber quantos outros não estão utilizando as minhas fotos, que eu ainda não tive acesso. Mas agora eu vou ficar bem atenta. Eu vou começar a colocar a minha marca, né? Modelagens Nessélia Anjo, em cima de todas as fotos que eu fizer. Porque quando eu deixo assim, ó, por exemplo, essa foto aqui, eu sei que é minha, mas não tem ali o meu nome, não tem um slogan da minha marca. Então, a pessoa se sentiu à vontade em usar. Pessoal, toma muito cuidado, tá? Para quem for comprar as modelagens, não vá apenas pela foto. Porque é assim, pessoal, a internet é meio que uma terra de ninguém, né? Então, você tem que tomar muito cuidado para não cair em golpes, tá ok? Fica esse alerta aí para vocês, pessoal. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, tá ok? Para que ninguém caia em golpes. Um beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus. E aguardo vocês em outro vídeo. E aguardo vocês em outro vídeo.